Desafios teóricos da ética da informação intercultural O questionamento do ético-comunicacional e a informação, ou seja, as normas, princípios e valores que sustentam a comunicação e a informação em uma determinada sociedade, gira atualmente em torno de questões que estão variadas, como a privacidade, a propriedade intelectual, o livre acerto do conhecimento, o direito de expressão das redes sociais, censuras e as novas definições de gênero e identidade digital, comunidade digital, plágio digital, sobrecarga da informação, exclusão digital e controle social digital. Algumas dessas questões constituíam o centro da informação como desenvolvendo desde o início de 1980, mas somente no advento da internet em meados de 1990. A ética da informação se torna as questões políticas importantes, bem como uma disciplina acadêmica, embora a diversidade de posições éticas correspondentes para os supostos culturais sempre tinham suscitados reflexões do estudo do problema intelectual, a relação da ética e a informação é muito recente. Foi o simpósio organizado pelo Centro Internacional de Ética da Informação e promovido pela Fundação Volkswagen a realização do caos em 2004 que o problema da ética intercultural da informação foi tematizado pela primeira vez, sobre o intuito de localizar a internet as questões éticas respectivas à intercultural. Alguns anos depois, em 2007, foram publicadas as primeiras monografias do IBRD, editado do Soros Lange, a ética sem tecnologia da informação, perspectivas culturais e outras relações de artigos apresentados. Um dos autores mais destacados é um teórico americano de Charles Ellis, que aborda a tensão entre a universidade e os princípios morais e a pluralidade da cultura em foco às tradições e pensamentos do Extremo Oriente, em particular ao confucionismo, em relação aos correntes e problemas éticos da informação contemporânea do Ocidente. É isso em seu ponto de partida do pluralismo ético que reflete o pluralismo moral, ou seja, os fundamentos de nível de reflexivo que surgem às tradições morais do Extremo Oriente quanto ao Extremo Oeste, usado em termos dos sinólogos francês François Julien. Em outros mais profundos intérpretes da comparação do pensamento clássico chinês da filosofia ocidental, segundo Ellis, ambas as tradições chinesas, especialmente o confucionismo e a ocidental, baseiam-se nas noções de ressonância e harmonia, que permite articular em outras posições éticas aparentes e irredutíveis. E.S. argumenta que é possível pensar em um pluralismo ético que não seja relativismo ou nem de dogmatismo. Ambas as posições têm como consequência que normas impostas pela força, seja que existem normas de princípios comuns, seja por uma perspectiva considerada universal e imposta demais. sérios, existem diferenças de formas de pensar no conceito do pluralismo. Uma delas é concebida pelo estilo de vida que deve ser aceito sem mais delongas. Mas isso leva na prática de conflitos permanentes e intenções involutíveis. Outra maneira de pensar no pluralismo é a busca de princípios éticos comuns, e eles podem ser interpretados a partir de ângulos culturais muito diversos, perdendo assim a sua pretendida condição de ser comuns. A.S. prefere a terceira forma do pluralismo, que escreve, preserve as diferentes unificações de respectivas possíveis de complementariedade ou coerência, ou termos de privilegiado de culturas ocidentais, em vista à ressonância e à harmonia. Esses chãos se baseiam, aparentemente, na identidade de valores e princípios de uma variedade de interpretação que, apesar das suas diferenças, podem ser conectadas entre si. Es usa o artigo de Aristóteles, seja para a humanidade, para mostrar um caminho intermediário. Diria Aristóteles, analógico entre a identidade homogeneza e o equívoco que impede o entendimento da comparação. Es vejo o pluralismo interpretativo, como enraizado tanto na tradição sacro-ocidental quanto na tradição confucionista da harmonia e ressonância. Ao mesmo tempo que ele é bem ciente do tipo de comparações muitas vezes que ignora a complexidade das dificuldades que surgem e são consideradas complementares. Por exemplo, a ética de virtude de Aristóteles. A noção de ética confucionista, o rei, engloba a pessoa em totalidade, integridade mental, social. O mesmo sugere, ao meu ver, quando Erres relata o pônus conceito de Aristóteles platônico, o cybernétis e a harmonia confucionista. Então se baseia em princípios abstratos, em rituais e relações sociais. Erres considera que a tarefa ética global da informação e de preservar as diferentes culturas e tradições articulando-se entre si, levando em conta que a nossa identidade, ou seja, valores de comunidade histórica e experiências tenham profunda influência de maneira com os relacionados. O pensamento de Erres criticado e medido na tendência da unidade parece contradizer o próprio conceito de polaridade, em que as interpretações também parecem se opor veementemente às certas possibilidades etnicamente intoleráveis. Por exemplo, a pornografia infantil na internet ultrapalha a partir de um diálogo sacro de vistas e possíveis posições teóricas e práticas comuns. O diálogo não é fácil, nem de um nível acadêmico, nem muito menos a um nível político. Para isso, o diálogo é baseado no espírito da poesia grega, ou seja, de um tipo de comunicação de problematização da direita aberta a uma típica tradição filosófica e político-ocidental. O filósofo italiano Luciano Floricier distingue entre uma ética de comunicação global e uma ética de informação global. A ética de informação global é a primeira que refere-se ao diálogo das práticas consensuais na interação entre as culturas de gerações, nos casos, posições meramente pragmáticas. Deixado de lado, no segundo Floride, nas questões básicas com as quais, neste caso, os princípios éticos são tomados das bases de diálogo e que se baseiam na escolha. Existe aí a macroética, no sentido de um tipo de consequencialismo ou de deontologismo ou contratualismo. Essas são as perguntas de Floricier para responder o que se chama de ética global da informação. Um termo de chave para Floride, a ontologia compartilhada. Referência deve dizer que o Wister, o leão, que se pudesse falar, não entenderíamos. Na tradução minha, Floride consideria o conceito de ontológica como problema de compreensão ou não a compensação entre as línguas, a divisão do mundo dos locais que se tornam incapazes de resolver o problema do leão. Esse problema pode ser resolvido, diz Floride, pressupondo uma ontologia básica das vidas, de morte, comida e abriga, angústia e proteção. Ou seja, tudo o que sustenta a vida tenta evitar o sofrimento, bem como todas as formas de construção de entidade, pois cada entidade, pelo fato de ser, tem o direito de forma específica de respeito. Afirma o ditado ecolástico. Floride chama essa de ontologia de mínima autossência. ontocêntrica, sendo aparentemente mais radical do que a biocêntrica e a antropocêntrica. A ontologia antropocêntrica coloca em seu centro, não o agente, mas o apaciente da ação, incluindo as entidades vivas. A instituição constitui a tese muito louvável de grande reverência de ecologia atual. Floride expõe tanta teoria metafísica que afirma sobre o fato de ser das entidades o que seria do imperialismo antropológico, mas o mero relativismo incapaz de promover interações efetivas de um nível global, diante de problemas que afetam todas as culturas. Essa ética global da informação quer impor uma hierarquia de valores comuns que permite que eles que se expressem em situações concretas, em toda a sua situacionalidade, incorporação, mera materialidade, incorporação, entre outras palavras, Floride opta por uma ontologia leve e horizontal, ontologia leve e horizontal, como uma condução de possibilidades de interação pragmática entre as culturas que visam a densidade vertical ou expressa a culturas espessas. São muitas vezes inconciliáveis. Ao meu ver, a posição de Floride é muito útil em um nível pragmático, mas isso ocorre no risco de ignorar a necessidade de uma análise cultural e expressa uma vertical. também não se dá claro para impor e aceitar politicamente a ontologia mínima com o vocabulário correspondente. Floride diz expressamente que a ética da informação, o que ele concebe, não é a declaração de direitos humanos e deve ser interpretada como uma rejeição a eles, como uma base estreita do poder para resolver o global. O problema do leão, se todos os entes tinham uma certa dignidade, é apenas um princípio pragmático, mas também ontológico, no sentido de afirmar sobre o que ser antes, a ontologia de Floride ressoa. E diria as ideias patrônicas, quando o conceito da informação é concebido como um meio para todas as entidades, ou seja, como informação. Floride estende as entidades e escreve algo mais, mas alimenta a vida, ou seja, o ser da existência do floricismo em todas as suas entidades em global. É algo fundamental para o sofrimento ou entropia, em que é incitida a entropia em mais algo fundamental do sofrimento. Não é éticamente evitável, na diferença do sofrimento e da entropia, se quiséssemos evitar uma metáfora plausível. A ética global é informada para resolver um problema denso, evitando o pressuposto de uma solução leve, mas da verdade que seja densa. O argumento é circular. Phil, que Brad rima. De acordo com... É o quê, bicho? De acordo com o testista alundês, Bill Brad, o diálogo intercultural deve se levar a sério nas diferentes interculturas do Brad. Usa um conceito de ética de informação no sentido comum nas questões éticas relacionadas aos tiques, mas também inclui a ética da computação, a ética do computador, bem como a metida. De baça, ética mídia. E o jornal Prey distingue que o relativismo moral, descritivo e normativo também é chamado de metaética. Uma das últimas aplicadas à ética da informação aborda as questões de saber se existe um conceito de princípios com validade universal, ou seja, a informação é culturalmente relativa. Brad defende a necessidade de um relativismo descritivo na ética da informação. Essas diferenças não existem em discussão em termos do relativismo metaético, mas faz sentido. Brad também analisa os relativismos em termos de privacidade, de direitos de propriedade intelectual, liberdade da informação indiferentes, entre uma moral dentro de direitos humanos, como é o caso da sociedade ocidentais modernas, uma moral centrada às virtudes das sociedades orientais e culturais do extremo oriente, influenciadas pelo budismo, bem como outros sistemas morais de confucionismo, tais no lismo, maionismo, que supõem o bem-estar harmonia na sociedade, dos direitos do indivíduo. Em conclusão, o relativismo descritivo moral não é uma invenção. Brad limita as tarefas do central e a edição comparada aos sistemas de morais, desejando ao lado os efeitos que as TICs ajudam a sociedade, como exemplo, que pudesse utilizar instrumentos de opressão e liberação como objeto de estudo de ciências sociais, ao mover a separação entre a ética e a ciências sociais, teria a ética sua articulação crítica das ciências sociais de sua normativa. Se o que diz Brad, ele tem que enganar os estudos críticos e comparativos, os sistemas morais relacionados às TICs e, por não saberes esperados, as suas análises sociológicas do vice-versa. A oposição entre o relativismo e o objetivo universalizado na ética, como visado anteriormente, tem a sua origem da ideia do conhecimento da emoção das suas fontes supostas independente da verdade de juízes morais. Essa oposição da problemática de nível da ciência empírica, que mostra, por exemplo, o trabalho do neurobiólogo Antônio de Março. A fenologia analisou-se o ser humano e explicou para as muitas maneiras defender-as dos efeitos fundamentais que percebemos tranquilamente do ódio, da alegria ou da tristeza, analisando, por exemplo, o fenomenológico. pelo psiquiatra Amédrio Beres, fundador da Escola de Análise Essencial, inspirado ao longo de um contrato acadêmico pessoal, a análise da angústia do fato e sobre o mundo, a partir da factidade da existência, ou seja, pelo mero fato do ser humano, vem como conhecido o poder de uma razão suficiente para que esse fato, nem a existência do próprio mundo, do contrário, o medo, tenha o objetivo de referência do contrário. o outro da análise da relação dos efeitos do conhecimento às experiências chaves. A análise da angústia como um afeto sobre o mundo a partir da factidade da ciência, onde o mero fato do ser um mundo é bem como o conhecido sem o poder da razão suficiente para o fato da existência do próprio mundo, do contrário, o medo, e tem o objetivo de referências concretas, por exemplo, uma análise de relação de efeitos e o conhecimento daquelas experiências chaves. Escreta para o EG, na conferência de ética, conseguimos as palavras e das angústias do afeto sobre o mundo a partir da factidade da existência, ou seja, do mero fato do ser humano, que é muito bem o conhecido, e da razão suficiente para o fato, nem sempre da existência do próprio mundo, o contrário, o medo, que tem como objetivo a referência concreta, por exemplo, dessa análise de relação dos efeitos do conhecimento daquelas experiências chaves. Descrita na conferência de ética das seguintes palavras, o contrário de medo, que tem como objetivo de referência concreta, e outro exemplo, de uma análise de relação dos fatos do conhecimento daquelas experiências chaves. descrita com a conferência de ética, as seguintes palavras, o contrário, tem como objetivo de referência concreta, e pelo exemplo, da análise de relação dos efeitos do conhecimento da experiência chave. Essa experiência, tem por vida escrita de artes e palavras, estou maravilhado com a existência do mundo, somos a verdade, na expectativa, na minha face, a resposta para a questão da mensagem, tem como uma mensagem histórica e contingente do nosso tempo de resposta para a ontologia digital, de caráter respectivo e possível interpretada das entidades, com outras aberturas provenientes no mundo que podem, a partir de outros, efeitos fundamentais do cultural, do sentido, ou seja, de relacionação. Ah, pronto.